O Tapa fez uma publicação no início de, no final de 2020, se não me engano, no nosso Instagram, o Tiago preparou lá, tipo, melhor século da história, uma coisa assim, tipo, mostrando os indicadores, como a humanidade tinha atingido a melhoria significativa de vários indicadores sociais globais, né, inclusive a redução da pobreza, muito acima das expectativas da ONU lá dos anos 90, e várias estratégias que tinham sido feitas de redução da pobreza global, as metas foram batidas antes do tempo, e eu fiquei pensando aqui, pá, tipo, porque a gente aqui no Brasil, né, fica olhando, Brasil tá, melhorou, mas ainda é um país pobre, tem muito lugar pobre, e daí, bom, onde é que foi essa melhoria da pobreza? Foi justamente onde tu citou, né, Verna, foi lá no Sudeste Asiático, especialmente na China, um pouco ali nos países periféricos da antiga União Soviética, que alguns deles abraçaram o liberalismo, e isso tirou, só que a população deles, tirou eles da miséria, né, mas isso é uma população pequena em relação ao todo do globo. O que mais importou foi o Sudeste Asiático, que teve justamente o quê? Saiu a China de um comunismo maoísta, que matava pessoas aos milhões, e não respeitava em nada direito de propriedade, para um sistema de mínimo respeito aos direitos de propriedade. E só nisso, aquele país passou, em vez de matar a gente, passou a permitir o crescimento da economia, da riqueza, e dessas pessoas saíram da miséria, e devido à divisão internacional do trabalho ter aumentado com a globalização, ou seja, mais pessoas dividindo, especializando-se em etapas diferentes da produção, fazendo cadeias de suprimento, de fornecimento de bens mais complexas, mais especializadas, isso permitiu que a gente tivesse uma abundância de produtos ao redor do globo, e isso também ajudou a reduzir a pobreza. Então foi muito interessante isso, porque eu acho, e eu me corrijo se eu estiver errado, a redução da pobreza não foi aqui no Ocidente. O Brasil reduziu, de 2004, já ia falar os dados depois, reduziu a pobreza, mas tipo, o Brasil tem muita gente pobre ainda, a gente vai falar os dados depois, e o Brasil e outros países, a América Latina, continuou sendo um buraco. Então, onde é que aconteceu? O Brasil e essa região não se beneficiou significativamente, ao meu ver, dessa redução de pobreza. A gente melhorou a nossa vida, sim, os próprios pobres brasileiros melhoraram a vida, mas a miséria continua sendo um problema. Exatamente, e tem um dado interessante em tudo isso que o Paulo falou, e que eu falei aqui também, a pessoa que está ouvindo agora pode pensar assim, tá, mas o Bernan falou da proporção da população mundial vivendo na pobreza em 1820, e depois em 2015, mas, se você olhar ali, eu tenho outro dado aqui também, que é 40 anos atrás, só para a gente ter uma ideia de evolução, 40 anos, 39% da população do mundo viviam na pobreza, e hoje isso é um número muito melhor, mas tem outro dado aí, oculto, que eu dando uma pesquisa rápida aqui, para esse episódio, eu pesquisei e me dei conta disso, tudo isso acontecendo com a população mundial aumentando, bastante, ou seja, imagina o tamanho de crescimento para a pobreza ser reduzida de 95% em 1820, para 10% hoje, com a população mundial aí aumentando, dobrando, aumentando significativamente, imagina o impacto de produtividade, riqueza e disseminação de novas ideias que deve ser gerado para causar essa redução na pobreza. Mas o que eu quero que a gente tenha em mente é o seguinte, galera, é desde o início da humanidade, não importa como você pensa, milhões de anos ou 10 mil anos, do início da humanidade até 1800, e vamos pegar 1820, é milhares de anos, e nós, de 1820 para cá, é cerca de 200 anos que nós vivemos nesse oceano de prosperidade, de abundância material, e com abundância material vem abundância de lazer, vem abundância de outras coisas também, ou seja, há pobreza hoje no mundo, sim, há, a gente vai até debater as causas disso e tudo mais, mas o que gerou o ser humano, a humanidade, sair desse nível abjeto de pobreza foi o desenvolvimento de novas ideias, novas técnicas de produção, que geraram novos produtos, e isso está completamente relacionado à atividade de livre empresa, ou seja, o livre mercado. Não há como negar, isso é fato histórico. Bem, essa tradução da livre empresa pode ser um pouco dificultada aqui no Brasil, porque empresa é um ente muito específico, mas é a livre iniciativa, né? Uma pessoa poder fazer associações que quiser, ou se não quiser fazer associação, ou fazer alguma outra coisa de uma forma diferente do que foi feito até então, essa liberdade, ela proporcionou isso. Esse gráfico que o Verna falou, ele é muito bonito de se ver, é um gráfico assim que a população mundial, ela dispara em números absolutos, sem fazer proporcionais. Proporcionais é uma surra, mas, e o número de pobreza despenca, assim, fica uma vovuzela, é a vovuzela da riqueza, assim, que eu chamo aquele gráfico, porque ele fica com a maelina do mundo, assim, e ele está em progresso, não é um gráfico que está parado, esse é o que é o mais bonito ainda, não é algo que a gente está vendo que ocorreu, sei lá, décadas atrás, não, ele está melhorando todo ano. A gente vai citar dos números do Brasil, ele melhorou um pouquinho na margem, agora no último ano, mas o Brasil, com o passar das décadas, tem melhorado também, porque o Brasil é de 80, 90, e o início dos anos 2000 melhorou bastante, mas é algo que está em progresso e a liberdade tem aumentado. A gente vai citar dos números do Brasil,